Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, leva Ai, se eu te pego, Teiba Ai, se eu te pego, Teiba Teiba Ai, se eu te pego, Teiba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.